E aí galerinha mais um vídeo do Lima City Bia e aí Daniel que tem mais City tá vendo uma Tiger tá me dando tiozão então é vai me dar tiozão Olha a gatinha lá Vambora Já pro trânsito de Curitiba eu gosto de ser gezeiro né velho Não dá pra brincar de Daytona não A gente joga as costas mais pra trás e o legal dessa moto é o seguinte Não precisa bater a embreagem Acostumado Tá desalinhado esse escape com os pês com a caminhada Tá desalinhado esse escape com os pês com a caminhada Meu Deus do céu Nossa é a geleia cueca ali agora E aí A CIDADE NO BRASIL 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 FI Curtida, né? Cheirinho de moto, 9 euros de 500, tá louco. Ó, quem não sabe, ó, essa aqui também, ó, a minha, pelo menos, é da 28. Será que eu faço isso que eles fizeram? Vou colocar lá na frente. Fogadão você também. Esse perninho dela é uma maravilha pra olhar pros lados. Fogadão você também.